Agora sim a gente vai falar, mostrar pra vocês na verdade esse jogo aí com super, super gols, com super astros que aconteceu lá naquele 2004. O Parnaíba Esporte Clube abriu o marcador com o zagueiro Eridon, ele toma distância para cobrar falta, atenção, chutou, o goleiro espalma e a bola acaba entrando, é gol do Parnaíba, gol de Eridon. Minutos depois o Flamengo empatou, Eliomar cobra na medida o escanteio, bola na cabeça de Juniel e é gol do Flamengo, ele sobe sozinho. Flamengo atacando cobra falta rapidamente, Niel aparece, chuta cruzado e é gol do Flamengo. Flamengo 2, Parnaíba 1, gol de Niel, cobrança rápida e a bola tem endereço certo, o fundo da meta do goleiro Wellington. O Parnaíba diminui nesse lance, agora veja a esperteza do atleta parnaibano, o árbitro não havia autorizado a cobrança da falta, o atleta cobra rapidamente. Veja só, o árbitro ainda estava dando cartão amarelo, chegou Cipó e fez Parnaíba 2, Flamengo 2. Eliomar é acionado pela esquerda para cobrar escanteio e como cobra bem os escanteios o lateral Eliomar. Veja só na cabeça de Juniel, bela impulsão do atacante Juniel, ele sobe bem. Niel tenta a jogada, entrega para Ivan, Ivan jeita, chuta e é gol do Flamengo, o goleiro ainda tentou defender mas não deu. Pela esquerda você vai ver a jogada do camisa 16, o Marcelinho cruzando e Marreco marcando. Parnaíba 3, Flamengo 4, vejam só a altura do Marreco pela altura do juiz, ele vai passar pelo árbitro. Vejam só o tamanho do Marreco, olha aí ó. Niel com a redondinha, entregando para Max. Max realiza a jogada, entregando para Bambam deixa passar. Juniel recebe dentro da área, chuta com estilo. Flamengo 5, Parnaíba 3 e nos acréscimos, Eridon camisa 4 vai cobrar falta e marca o seu segundo gol no jogo e o quarto do Parnaíba. Parnaíba 4, Flamengo 5 foi o placar final e aí o público deixando as escadeiras e as arquibancadas do nosso simpático Lindolfinho. Então tá aí, que jogão viu meus amigos, 9 gols, o Flamengo vencendo né, que infelizmente é uma coisa que faz tempo que a gente não vê por aqui. E na época o atacante Juniel era aí a grande estrela dessa equipe rubro-negra, marcou 3 gols na mesma partida.